São Silvas, meu amor, são silvas. É mais de um bairrova do nosso horror. São Silvas nasceu, todos passam na celeia, só eu nasceu, bem no trânsito. Uma silva, duas silvas, fazem uma moita ferrada, uma pica, outra arraia, com silvas na alferna. Não sou passam no Brasil. Vamos começar o meu O Au Sim livre eu mora esse a telecoiasminha, esse a telecoiasminha, A telecoiasminha, tamanha o amor... Vamos começar o meu O Api, o meu amor, A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Traz um roxo à janela, é sinal do casamento. Menina, recolha o fraco, e o casal ainda tem tempo. Eu tenho à minha janela, o que tu não tens a tua. Um roxo de piumentas, que dá um cheiro a toda a rua. Traz um roxo à janela, é sinal do casamento. Vamos dar-me um pouquinho, eu serei o teu amor, é o teu interminha, é o teu interminha. Traz um roxo, vamos dar uma voltinha à minha lei de amor. Obrigado. Obrigado. E voltamos ao Clodinho, quatro pares, para dançar aquele clodinho vivo, alegre, contagiante, sempre a dizer que é o nosso folclore, e que se dá pelo nome de... Os Quatro Candinhos. Os Quatro Candinhos. Os Quatro Candinhos. Os Quatro Candinhos. A água está desabalhada, porque vem aqui parada. A água está lá, está aqui com a Rafa, e opa! A água está agora, Rai! A água está desabalhada, Rai, a água está desabalhada, Rai, a água está desabalhada. A água está desabalhada, Rai! A água está desabalhada, Rai! Obrigado! 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 Segundo e desde o nosso ano passado, nós sempre nas festas, nas rumarias, nas eiras, nos alpens, em qualquer parte quando se continuavam com o avião, davam-se grandes picos que eu vivi. O nosso segundo também o tempo, isto são agora três paros, estava este pico sempre viva, sempre alegre, sempre a dizer que é o nosso rolom. Depois, na festa da nossa aldeia, é bom carapaz que vai estar na festa. Já não necessito a preparo. A marcação... Aí está já a chuvinha... Partiu... E ele começa já a morrer, Rai, com ela morre... E volta de novo à chuvinha... E entra já o segundo lado, aí está o moço Pacheco... Malamente na chuvinha... E agora, com fantasia ou floreado, como queiram chamar... E aí está há強istas! E o salco-ajal é Ricardo... Com apenas amagrado... Novamente na chuvinha... E banheira... A linha do Escur serviço... E ainda… E agora, tudo bem, a malafade! Aguenta a bolsa! E agora, tudo bem, a malafade! Já está! Obrigado! E quando não nos chamar de um despico, desta vez eles mais novos, aí estão eles, naquele cloradinho também, sempre vivo, sempre alegre, como é todo o cloradinho, e que se dá pelo nome de UDU! UDU! Aí estão os homens amanhã! Vamos agora, famílinha! Ah, eu vou pegar ela! Tchau! 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 Aplausos Obrigado, muito obrigado. E para finalizar estes piques, estes nomes individuais, tem-se a dizer que às vezes o melhor fica para o fim. Vamos lá ver se realmente se confirma. Aí está a nossa Tereza e o Pedro, no curadinho individual, novamente à festa da nossa aldeia. E já vejo a minha partida. E novamente à marcação. Melhora com fantasia ou floreado, como queram chamar. Música E entra, mamãe. Ai, colega, eu aguento, beleza. Ai, eu peço agora. Vamos lá, vamos lá, a Pedro. Obrigado. Bom, vamos lá, vamos lá, a um curto banho. Bom, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Manda a palma e a mão ao ar. Aguetei a arra e a luz marfada. Aguetei a chica. E opa. A palma e a caba e o liguei serra noca no ar o formou e eu passei e eu vou. Devagado e vagadinho. Olaçando e vamo pulando pra formar o ar aqui pra passar no passadinho. Continua a passar, miguei, vamo a serra no ar. Ai, tudo certo? Já entra a serra no ar o passadinho pra passar. Aguetei a chica. A lenda de sete arra e quatrocentos filhos de arros e os seus burricos. Colabora de quebra-se e a venda de uma brincadeira, se o nabo é roxo. É a rotina roxa e a onda de peda-ludo. Papo leão da patroa, se eu for na bolsa da bolsa da bolsa de arra e tudo certo? Minha da serra no ar para os pés morar. Arquim, arquim. Vamo a salva e vai pulando a passadinho pra passar no passadinho. Arquim, arquim. Vamo a salva e vai pulando aí e vê a gente fina que é um grande passarão. Ai, tudo certo? Faz a pena de copar. Ninguém bate sem andar. Vamo a venda mais ao ar. Vamo a salva e vai pulando. Vamo a salva e vai pulando. Lá, vamos lá a salva! Vamo a salva. Epa! Agueta, moça! Epa! a mausinha acabou e ninguém segue a mão para o mundo e a direita dizendo olha só que vai para o mundo ninguém vai para ser mandar vou as moças de lançar ai que susto bem na gusta que é isso de luísa é um bicho que está debaixo da camisa olha as luzes 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 horas ai 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 chega 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 olha vem olhar para trás já não vai para ser mandar vou as moças de lançar ninguém vai para ser mandar ai tudo certo Paulo e vamos lá Vá! Aguetei! Arrei! A balinha acabou e ninguém se ganhou. Tua rodas formou e à direita desandou. O lagarto pintado, cabeçado até ao rabo. Fuz a moço, fuz a moço com o lagarto até ao diabo. O matou-se para dar um traçado para formar. Se é morto formou e ninguém se ganhou. Aí, tudo certo? Vai nascido e vai polando e agora pateou! Vá embora aena! Pode nascido e vai polandinha e aguete, amo ou aca! É, não pulo, sem mandar, e não pentaron com o caro. Vamos todos nos preparados e não levanta sem mandar. Aí, tudo certo? Arribar e vai ao ar! Acabamos que recubra o resto da mandinha, é, agentei a desandar! Tudo certo de conversar, que vai lá. A moça cai para dar com o tamoabo. Devagar, atenção, põe a monta já no chão e a roda vão formar, ninguém bate sem mandar